Em uma fábrica de refrigerantes, é necessário que se faça periodicamente o controle no processo de engarrafamento para evitar que sejam vazadas as garrafas fora da especificação do volume escrito no rótulo. Diariamente, durante 60 dias, foram anotadas as quantidades de garrafas dessas. A média diária, ó, eles já deram 60 dias média. Como é que a gente faz essa média aqui, galera, essa média? A gente já está ligado, a gente acabou de fazer uma. Todo ano cai isso, vai cair. Tu vai multiplicar, ó. Vou até fazer mais rápido essa, hein? Já vamos até fazer mais rápido essa daí. Eita, foi lá em cima. Tu vai multiplicar. O 0 por 52. 0 por 52 dá 0, não precisa nem botar. Já vai multiplicando aqui, ó. 1 vezes 5 dá 5. 2 vezes 2 dá 4. 3 vezes 1 dá 3. Então vai ficar com uma brincadeira. 5 mais 4, mais 3, divididos por 60. Tá aí. Beleza? Vai multiplicando. 0 vezes 52, 1 vezes 5, 2 vezes 2, 3 vezes 3, durante 60 dias. A média diária, correto? Então tá aí. Essa foi a média diária. Morreu. Agora é só fazer a conta. Tudo bem? 5 mais 4, 9. Mais 3, 12. 12 dividido por 60. Isso daí vai dar 0,2. É só tu ir simplificando. Qual é o gabarito? Letra P. Marca aí. O V da vitória. Letra B. 0,2. Tudo lindo? Igual assim a outra, não é R mais. Tá bom?